Dados divulgados no início desta semana pela Fundação Getúlio Vargas destacam o índice de preços ao consumidor semanal IPCS que chegou a 0,58% na terceira semana de novembro alta de 0,08 ponto percentual em relação à segunda semana do mês Nesta apuração, 5 das 8 classes de despesas tiveram acréscimo em suas taxas de variação A principal veio do grupo de alimentação que pulou de 0,52% para 0,66% com destaque para as hortaliças e legumes cuja taxa passou de 6,72% para 8,8% A gente vai no comércio hoje, compra uma coisa, está de um preço e amanhã a gente vai e já está de outro A carne, cada dia que você... assim, dois dias em seguida aumentou a carne Se vai hoje no supermercado, amanhã dia é outro Também apresentaram elevação os itens de transportes de 0,30% para 0,52% Educação, leitura e recreação de 0,63% para 0,85% Habitação de 0,63% para 0,67% e despesas diversas de 0,22% para 0,28% Nestas classes de despesas, vale destacar a gasolina que pulou de 0,45% para 1,5% E a tarifa de eletricidade residencial de 1,53% para 2,49% Mas os consumidores podem se alegrar com a desaceleração de algumas taxas Destaque para roupas que caiu de 0,44% para 0,35% E a mensalidade de televisão por assinatura de 0,13% caiu para uma taxa negativa de 0,05% O aumento no preço do combustível, da matéria-prima e do transporte Vem fazendo com que os consumidores gastem mais no supermercado Mas como estão os planos para a ceia de Natal? Está difícil, né? Porque os preços das mercadorias aumentaram muito E a gente para fazer uma ceia de Natal tem que pechinchar muito Porque os preços aumentaram muito também Em Caxias, o único item da ceia de Natal que já está disponível nos supermercados É o panetone, nos valores que vai até de 10 reais Na loja especializada em chocolates, o panetone varia de 17 reais até 50 Apesar do preço alto, a vendedora é bem otimista com as vendas A nossa expectativa é que venda todos os panetones no final do ano Temos panetones trufados, que são os mais recheados E temos os simples também Temos menos recheados